dia e� galerinha beleza quem tá falando é o Lucas e Mb3 galera, trazendo mais um vídeo com vocês e essa vez galerinha tô trazendo aqui no Android mais um vídeo mais um vídeo não, primeiro vídeo Mythos Degame galera então vambora jogar né é o 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